. Rádio França Internacional e missões em língua portuguesa são 18 horas em Paris. Marco Martins. A marcar a atualidade desta quarta-feira 6 de abril nas próximas semanas retomem no Sambique o processo de desarmamento, desmobilização e reintegração que visa o encerramento das últimas cinco bases militares da RENAM, o principal partido da oposição. A greve da comunicação social e estatal em São Tomé e Príncipe acaba de ser suspensa, escassas horas após o seu início, tendo sido finalmente assinado um acordo entre o governo e a classe. As autoridades chinesas puseram 26 milhões de pessoas em quarentena em Xangai ontem, depois de terem registrado mais de 13 mil testes positivos à Covid-19. Estes e outros títulos já desenvolveu já a seguinte bloco informativo sob o comando técnico de Musa Li Xili. O jornal começa agora. Começámos com a atualidade na África Lusófona. Nas próximas semanas retomem em Moçambique o processo de desarmamento, desmobilização e reintegração que visa o encerramento das últimas cinco bases militares da RENAM, o principal partido da oposição. A decisão foi anunciada no final de um encontro à porta fechada entre o chefe de Estado moçambicano, Filipe Niuzi, e o líder do principal partido da oposição, Osufo Momad. Osufo Lisboa tem mais como nós. Abra-se mais um capítulo no processo de ADR, marcado por avanços e recuos. O entendimento alcançado entre Filipe Niuzi e Osufo Momad para a retoma do processo que deve igualmente ser acompanhado pela criação de condições para que os guerreiros ainda acantonados em cinco bases possam regressar a casa. apela, entretanto, para que haja mais clareza e inclusão de outros atores. Percebemos que as instituições moçambicanas não estão envolvidas, os atores, a sociedade civil não está envolvida e não há uma clareza em termos de informação sobre o que acontece, sobre o que vai acontecer. À luz dos entendimentos alcançados entre Filipe Niuzi e Osufo Momad, no encontro à porta fechada será criado um grupo de trabalho conjunto para encontrar as soluções para os problemas que condicionam a conclusão do processo DDR, como é o caso da fixação de pensões para os ex-guerreiros do antigo movimento rebelde, ao todo 5.200 homens que devem ser abrangidos de Maputo para a RFI, Orfeu, Lisboa. O governo moçambicano vai reabilitar a Estrada Nacional nº 1 e as obras estão orçadas em 750 milhões de dólares. A greve da comunicação social estatal em São Tomé e Príncipe acaba de ser suspensa, escassas horas após o seu início, tendo sido finalmente assinado um acordo entre o governo e a classe. Máximino Carlos, em São Tomé, tem mais informação. Foi possível o entendimento cujas ações serão implementadas ainda este mês de abril. O governo e as organizações da classe dos jornalistas e técnicos da comunicação social se comprometeram a evoluir em alguns aspectos, nomeadamente remover a questão polémica, o artigo 14º, que foi o mote da devolução do diploma pelo Presidente da República, o subsídio e o salário mínimo. Algumas ações vão ser implementadas este mês e outras serão sequenciais, sendo que a greve foi suspensa nos órgãos públicos da comunicação social São Tomé-se depois de uma paralisação de menos de 24 horas. O ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, João Gomes Cravinho, visita a Angola de 12 a 13 deste mês para o reforço da cooperação, informou hoje em Luanda o embaixador português Francisco Alegre. Continuamos com a atualidade no continente africano. Organizações não governamentais, como a Amnistia Internacional, denunciam crimes de guerra e crimes contra a humanidade no Tigray, região do norte da Etiópia. As ONGs denunciam o consentimento e a possível participação das forças federais etiupes no que chamam de limpeza étnica. Paulo Fontes é o diretor de comunicação da Amnistia Internacional, Portugal. Os administradores na zona ocidental de Tigray e tal também como as autoridades regionais e as forças de segurança da região de Amara, na Etiópia, estão a ser responsáveis por uma campanha de limpeza étnica. Tem sido realizada a cometer crimes contra a humanidade e crimes de guerra, tendo como alvo claramente civis em Tigray ocidental, isto desde que a guerra começou em novembro de 2020. Portanto, há um ano e qualquer coisa. As forças, as milícias e as autoridades de Amara, também com ressentimentos já de longa data e interesse em reivindicar a terra, atuam em estreita coordenação com o Governo Federal para assumir o controle destas áreas. Nós destacamos também no relatório como as autoridades no controle da área e as autoridades de Amara deixaram claro aos civis, aos habitantes, por meio de ameaças orais e às vezes até escritas, que pretendiam expulsar os tigrinos desta terra. Paulo Fontes, Diretor de Comunicação da Amnistia Internacional de Portugal, entrevistado por Miguel Martins. Praia 99.3 FM Prosseguimos com a atualidade internacional. As autoridades chinesas puseram 26 milhões de pessoas em quarentena em Xangai ontem, depois de terem registrado mais de 13 mil testes positivos à Covid-19, no meio de uma crescente contestação pública sobre as regras de quarentena. Jason Santos, residente em Xangai, refere que este confinamento labiríntico tornou-se num grande teste à estratégia de tolerância zero da China para eliminar o novo coronavírus. Estamos a falar de uma cidade com cerca de 30 milhões de habitantes, mais coisa, menos coisa, e as pessoas continuam de boa fé a seguir as instruções que lhes são dadas, mas obviamente que, sendo uma cidade tão grande e uma cidade já bastante aberta, ainda por cima hoje em dia, sabendo como têm sido levantadas tantas restrições praticamente em todo o lado, portanto pela Europa, Norte América, já não há máscara, já não há nada disso. Quando essa informação chega cá, obviamente que há pessoas que se questionam porque é que nós continuamos a ter esta política do Covid-0, porque a política é essa, continua a ser essa, mas é, digamos que agora é uma, este confinamento labiríntico e psicológico tem a ver com uma forma mais focada, digamos assim, de tentar resolver a questão, em vez de vamos todos para casa. Fechar uma cidade tão grande, 30 milhões de pessoas, não é exatamente o mesmo que fechar uma cidade do interior da China, muito mais pequena, apesar de contribuir, não é uma cidade tão significativa em tantos aspectos. Era Jason Santos, residente em Xangai, entrevistado por Nedi Ribeiro. No que diz respeito à invasão russa à Ucrânia, eis as últimas notícias, a guerra já provocou pelo menos 1.563 mortos e mais de 2.000 feridos entre a população civil, a maioria dos quais devido a armas explosivas com vasta área de impacto, segundo a ONU. As tropas russas estão a tentar encobrir os seus rastros e começaram a utilizar crematórios móveis para fazerem desaparecer os vestígios dos seus crimes, segundo o presidente da Câmara de Mariupol. As forças russas atacaram um depósito de combustível e uma fábrica na região de Dnipro, no centro da Ucrânia, causando um número ainda incerto de vítimas. O primeiro-ministro húngaro, Viktor Orban, disse hoje ter falado com o presidente russo, Vladimir Putin, de quem é próximo, tendo-lhe proposto um cessar-fogo imediato e um encontro com líderes ucranianos, franceses e alemães. Segundo Viktor Orban, Vladimir Putin afirmou que estava de acordo, mas com certas condições sem divulgá-las. Para fechar uma nota cultural, o filme O Fim do Mundo, do realizador luso-suíço, Basile da Cunha, chegou esta quarta-feira às salas francesas. O realizador vive há mais de 10 anos na Reboleira, um bairro marginalizado que não quer que seja ignorado. Basile da Cunha procura trabalhar como moradores da Reboleira, atores não profissionais, para contar as lutas que a nova geração do bairro tem de enfrentar. O filme estreou em 2019, em festivais, e quando era para estrear nos cinemas, infelizmente, tivemos aquela situação, aquela pandemia. Mas tivemos a sorte de conseguir estrear durante dois meses em Portugal. E foram dois meses bons? Fantásticos, fantásticos. Com muito público? Muito público e principalmente um público que não vai muito ao cinema. Conseguimos trazer aquele público que se calhar é mais jovem e dos bairros que não têm muito acesso, muitas vezes, ao cinema que nós fazemos. Isso é importante? É super importante porque, bem, o filme, claro que é para todos, não é? Mas o filme representa uma comunidade e é importante essa comunidade apoiar também o nosso cinema e poder estar presente. Era Basile da Cunha, realizador luso-suíço, entrevistado por Ligia Anjos. Estamos a chegar ao fim deste jornal. A informação continua na internet, na página rfi.fr.pt. Até breve.